Música De 15 a 20 de agosto, TAPES está organizando através da Secretaria de Educação o Acampamento Literário e Cultural Com uma série de programações, oficina, contação de histórias, aproximação dos leitores, escritores, enfim, um evento que vai elevar a cultura do município E que vai trazer para a cidade de TAPES um elo cultural imensurável Uma das atrações está aqui, que é a contação de história Como o programa Conexão, que vive contando histórias para o município de TAPES, aqui também está acontecendo essa oficina E essa vai ser uma das atrações que vai ser mostrado nessa oficina que acontece de 15 a 20 de agosto Na Praça Rui Barbosa, aqui em TAPES Professor, a gente está chegando aqui no meio de uma contação de histórias, justamente para não quebrar o clima Mas eu gostaria que tu nos explicasse como vai ser essa oficina e de que forma as pessoas vão poder participar aqui em TAPES Nesse acampamento literário, que vai ser uma oportunidade de toda a comunidade que não tem muitas vezes acesso à cultura Em observar, em ouvir, em parar e sentar E ter justamente essa riqueza cultural para começar a ser transformada aqui a sociedade Nos explica como é que vai ser e como funciona esse teu trabalho aqui com a escola O primeiro acampamento literário e cultural, organizado pela Secretaria de Educação Ele fez um convite a um projeto que eu realizo já há alguns anos, há oito anos Que se chama Encontro Nacional de Contadores de Histórias ao Pé do Ouvido O Ao Pé do Ouvido tem o objetivo de incentivar as pessoas a contarem histórias, a lerem, a serem multiplicadoras dessa arte Que é a arte da palavra Nós estaremos participando com as contações de histórias em vários espaços Tanto em escolas, quanto lá na praça durante o acampamento Então, serão vários contadores de histórias convidados Entre eles, quatro escritores, contadores de histórias Que trarão as suas obras também e que farão as oficinas As oficinas acontecerão para o público como este, o público aqui maravilhoso Que são os estudantes do magistério Que hoje estão aqui participando de uma oficina para mediação de leitura Eles serão os nossos convidados a mediarem a leitura Em dois projetos que acontecerão na praça E os convidados farão as oficinas Essas oficinas para este público e também para demais professores interessados Como não ultrapassar o estímulo e não chegar na imposição As próprias provas da URGS colocavam uma imposição Que tinha que passar por uma leitura obrigatória Que é mais uma ferramenta que acaba, às vezes, distanciando o livro Como transformar isso em estímulo e não obrigação Para essa galera que está vindo agora conseguir ter o livro como um aliado Tem duas coisas aí A palavra obrigação incomoda A palavra em si Ao mesmo tempo, se você não colocar alguns títulos Para serem lidos durante aquele ano Talvez muitos não cheguem perto dos livros Então, o que acontece? Não pode ser uma imposição Mas tem que ser um professor que também ajude Que cative para que o aluno tenha interesse de ler E que não seja só para obrigação O que nós temos hoje, por exemplo São vários autores como Machado de Assis Em versões como quadrinhos, por exemplo Então, talvez, o HQ Talvez os alunos não se interesse em pegar aquela obra Com uma linguagem mais rebuscada Folhinha amarela Exato Mas, aí você vai oferecer um HQ E eu acho que é um processo Hoje ele lê um HQ Amanhã ele pode querer ler o livro em si Já tem a tua programação definida Horário, local, direitinho Ou ainda está sendo construído isso Com a Secretaria de Educação? Está tudo prontinho já Em breve estará bem divulgado Nas redes sociais já está sendo divulgado Nós teremos convidados de Belo Horizonte A Sandra Lani De São Paulo, a Ivani Magalhães São pessoas que trabalham efetivamente Com a palavra oral e a palavra escrita Assim também nós teremos a Leonora Medeiros Que é aqui de Uruguaiana Anderson Gonçalves Que trabalha com teatro de bonecos É ator, é contador de histórias Odair Fonseca, também contador de histórias Rosane Rezin Ela é de Cachoeira do Sul E é uma grande contadora Mediadora de leitura E eu estarei aqui também Contando histórias E ajudando esse pessoal todo aqui A mediar as leituras As leituras de mundo principalmente Que contar histórias, ler, ouvir histórias Amplia a nossa visão de mundo Para que todos possam através dessa arte Que é a arte da palavra A arte literária Contribuir para que a gente tenha uma sociedade Muito mais atenta Muito mais afim de contribuir também Exercer seu papel E que vocês usufruam Que vocês prestigiem Que se apropriem deste evento Que é um evento para toda a cidade Para todas as idades Só para concluir Nós iremos na APAI Nós iremos também em asilos Nós iremos nas escolas de educação infantil Mesmo as crianças indo na praça Nós também teremos um momento lá com elas E teremos dois projetos de leitura O Piquenique da Leitura E a Biblioteca Itinerante Griot Que é um acervo especializado em literatura afro-brasileira Isso é muito bacana, né? Não custa lembrar que são oficinas abertas ao público Um evento é gratuito Vai estar aberto totalmente A divulgação espalhada por todos os cantos aqui da cidade Então a sociedade E principalmente a cidade de Itapes A região precisa abraçar Para respirar a cultura E desenvolver uma cidade melhor Num futuro que é logo ali bem pertinho A gente volta com mais informações No programa Conexão Sempre ao vivo Meio dia Aqui na Lagoa TV Tchau 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 Tchau